Oi galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos abrir o brindinho de dentista. Já abrimos e agora vamos abrir. Olha, tem uma escova, duas mini-pas. E um fio dental. O Flash Beleza é o dentista do meu pai, da minha mãe e até ele. Galerinha, primeiro tem que usar fio dental. E depois, colocar a pasta na escova. Escovar, depois escovar. Galerinha, tem que escovar o dente depois das refeições. Mas não esquecem antes de estomir. E até no almoço, não pode esquecer de escovar o dente. Comer o barinho, comer alguma coisa, escova o dente. Essa foi a dica de hoje. Escove o dente todos os dias e a ponte de refeições. Galerinha, até o próximo. Galerinha, até o próximo.